Quando se deve pensar que aquele problema de coceira na pele do pênis pode ser uma sarna nesse local? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade Concórdia do estado de Santa Catarina e nesse vídeo nós vamos comentar como que acontece a presença de sarna na região do pênis e antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Top de Urologista ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. A presença de sarna na região do nosso corpo é causada por um ácaro chamado de sarcóptis escabiei. Esse ácaro tem a capacidade de se introduzir debaixo da nossa pele e formar alguns túneis e é dali que ele cresce e acaba dando a sintomatologia de quem tem sarna. O que acontece sarna ou escabiose nesse caso? A escabiose é caracterizada pela presença de um quadro de coceira intensa que se agrava principalmente à noite. E essa coceira vem acompanhada de pequenas lesões, a gente chama de pápulas, que são certos carocinos que acontecem principalmente nas nádegas, axilas, no tronco e em homens ou mulheres pode acontecer até mesmo nos mamilos e na ponta dos dedos, na região até mesmo debaixo das unhas. E na região genital, além da coceira, a escabiose também pode dar, ela pode dar pequenas úlceras, pequenas feridinhas, que são pequenas nodulações que podem acontecer em toda a parte do órgão genital, mas também podem acometer a região das virilhas e também acometer a parte de cima da região pubiana, na parte de baixo da barriga, no monte público, onde existem alguns pelos. E como que acontece geralmente a transmissão da escabiose da sarna? Essa transmissão acontece através do contato íntimo com pessoas que estão contaminadas com esse ácaro ou através até mesmo de relações sexuais em pessoas que sejam portadoras desse problema. E isso acontece em áreas geralmente destituídas de uma condição social mais adequada, áreas de pouca higiene, no qual exista geralmente nos animais de estimação, tais como cachorros, a presença desse ácaro que pode causar esse problema. Quando que a gente pensa que pode ser esse problema? Geralmente a gente pensa quando o paciente vem com aquela coceira associada e principalmente na região genital, quando vem associada a alguns nódulosinhos com algumas feridas que a gente observa uma pequena formação de alguns túneis que podem acontecer nesse local, acompanhados geralmente de outras lesões que eu comentei antes, que vão te acompanhar geralmente nas axilas, no tronco, nos mamilos e na região até da ponta dos dedos, até mesmo debaixo das unhas, porque você coça constantemente esse local. Por isso que a gente suspeita disso e costuma não acontecer na região do pescoço e na região da cabeça. Essas áreas costumam ser poupadas. E como que acontece, como a gente faz o diagnóstico? A gente pode raspar esses locais da pele que estão acometidos, como a ponta dos dedos, a região dos mamilos ou troncos, e ver se a gente consegue detectar o sarcóptice scabiei, que é esse ácaro. Se a gente, através da análise com o microscópio, já visualizar que nesses túneis, nesse casulo, estiver esse ácaro, a gente já consegue estabelecer esse diagnóstico. Ou através de uma luz especial que você coloca diretamente ali no local acometido, que você consiga ver esses pequenos túneis, também associados a essa sintomatologia, nós podemos firmar esse tipo de diagnóstico. E como que é uma coisa que acontece com muita frequência hoje em dia? Felizmente não. É uma coisa muito pouco frequente, mas que sempre deve ser lembrada em pacientes que têm quadros de coceira e que formam essas pequenas nodulações acompanhadas dessas pequenas feridinhas, principalmente na região genital. E pacientes que têm quadros que são imunocomprometidos, tais como o HIV, por exemplo, pode dar um quadro disseminado muito extenso na região genital, que causa esse tipo de desconforto, causa esse tipo aí de problema. E como que costuma ser o tratamento hoje em dia? Geralmente o tratamento é feito através da ivermectina, que é um medicamento, um comprimido, que é utilizado tanto em cães quanto em outros animais, que é utilizado também no ser humano. E também pode ser utilizado o creme de permetrina, também que aplicado nessas regiões, também acaba matando esse ácaro, fazendo com que o paciente melhore desses sintomas. E muitas vezes nós devemos dar coisas que aliviem a queixa de coceira, de prurido desse paciente, tais como anti-estamínicos, para aliviar esses sintomas gerais. Porque às vezes o quadro é tão intenso, tão irritativo e dá tanta coceira, que o paciente precisa tomar alguma coisa para aliviar esses sintomas. Não é porque é uma coisa que é pouco frequente no nosso meio, que nós devemos nos esquecer que isso exista. Pacientes que têm um quadro de coceira associado, que tiveram contatos com animais, que tiveram esse quadro de escabiose e sarna, e eventualmente tiveram contato com pessoas, ou dormiram em ambientes que foi presenciado a presença desse ácaro, deve sim ser considerada essa possibilidade. Felizmente, com a melhora da qualidade de vida das pessoas, a gente observa cada vez menos esse tipo de problema. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha, se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.